A aula aqui é sobre avaliação de portfólio da equipe master, os alunos masters. A Tailane é a dona do portfólio que você vê aqui, desse ladinho, ok? Então, Tailane, essa aula é pra você, tá bom? Eu tô vendo aqui várias coisinhas que dá pra gente melhorar no seu portfólio. Então hoje é uma análise sobre portfólios feitos no Instagram. Pra você que tá assistindo, você que não é a Tailane, não é aluno ainda do master, fica aí o convite pra você participar do master também, da mentoria master. Lá eu ensino você a entrar no mercado de trabalho e a viver da sua arte como ilustrador, quadrinhista, você que trabalha com caricatura, cartunista, você que desenha, designer, você que ilustra livros, tá bom? Então entra lá e participe, eu vou deixar o link disponível aqui pra você conhecer um pouquinho mais sobre a mentoria master. E vamos agora comentar então sobre o portfólio da Tailane. Tailane, eu vou passar essas dicas pra você, mas quem estiver aí assistindo, outros alunos do master que estão assistindo, ou você que não é aluno ainda e tá assistindo também, fique à vontade pra tirar suas dúvidas, comentar aqui embaixo, tá bom? Tanto a Tailane quanto os outros alunos aqui, coloca aqui embaixo seus comentários, se faltar alguma dica, se ficou alguma dúvida, coloca aqui, sugere também alguma coisa que você achou que faltou de sugerir aqui no portfólio da Tailane, tá bom? Então escreva aqui, fica à vontade. Também compartilha, comenta, dá o seu like, porque isso ajuda a gente a divulgar essas aulas pra ajudar outros artistas aqui a ter uma alavancagem na sua carreira, né? Desculpa. Pra que eles possam também, pra que outros artistas também possam viver da sua arte, já com essas dicas que eu vou estar passando aqui, tá? Então vamos lá, Tailane. A primeira coisa aqui que eu vejo é a questão do seu nome. Você colocou aqui o nome, ó. Aqui vou aproximar bem assim, pra ficar bem legal, pra gente poder ver bem. Então aqui, olha, você colocou o nome Ilustrações Estúdios. Você colocou o nome da sua empresa, né? Do seu... Da sua... Do seu CNPJ, né? Seria assim. Só que é mais interessante você trabalhar com o seu nome, porque as pessoas, elas contratam mais... Elas preferem, tá? Contratar pessoas do que contratar empresas, instituições. E aqui não tem o seu nome em lugar nenhum. Então fica difícil. Como é que eu vou te chamar pelo seu nome? Ó, eu até abri o meu aqui, pra deixar disponível também, pra gente ver. Ó, o meu já tá aqui, ó. JLima Estúdio, no topo. Então já tá o nome. E aqui embaixo, eu coloquei por escrito, ó. JLima. Deixa eu aproximar aqui também, pra gente ver bem no vídeo. Aqui, ó. Então eu coloquei JLima, Ilustração e Animação. Então, eu já coloco o meu nome e o que eu resolvo. Eu faço Ilustrações e Animações. E aqui embaixo, a categoria Artista, tá bom? Essa categoria você escolhe aí no seu Instagram. Você vai lá no seu login e vai mexendo lá que você encontra. Aqui eu coloquei uma pequena frase também, mostrando o que eu resolvo pras pessoas. Então pense assim, não é a sua formação, não é o que você faz, nem o que você gosta. O que você vai colocar aqui no Instagram, de cara, é o que você resolve pras pessoas. Então, ó. Eu sou ilustrador, cartunista, animador profissional, aulas de desenho, arte digital e animação, mais no site. E aí coloquei o meu site aqui embaixo, pra pessoa clicar e ver um pouco mais sobre o meu trabalho, as minhas aulas, o que eu ofereço, tá bom? E aqui eu coloquei algumas hashtags. Deixa eu fechar aqui meu Telegram, que ele tá pitando. Pronto. Aí coloquei aqui algumas hashtags. Coloquei arroba JLima Estúdio e coloquei hashtag desenhos e hashtag animação. Então, você pode colocar esse aqui também no texto. Veja que o texto é bem breve, tá bom? Aqui, antes, o texto dava Ajudo artistas a viverem da arte. Eu tava usando esse título antes. E agora eu mudei, eu tô testando esse agora. Eu coloquei bem direto. Aulas de desenho, arte digital e animação. Então, eu tô sempre mudando esse perfil. Eu não deixo sempre o mesmo. Então, coloque o seu nome. Eu até coloquei aqui, ao invés de J.Lima, eu coloquei J, a palavra escrita, né? A letra escrita J, Lima. Porque as pessoas me chamam de J, geralmente. Então, eu coloquei aqui. E aqui em cima, o nome do meu estúdio, JLima Estúdio. Tá bom? Então, cuidado com isso. Melhore nesse quesito... Opa! Acho que eu fui pro meu site lá. Deixa eu voltar aqui pro Instagram. Fecha. Daí. Então, cuidado nesse quesito de deixar mais humanizado o seu perfil. Tá bom? Aqui eu coloquei um desenho, mas tem fotos minhas aqui, como você pode ver aqui nos favoritos. Vamos falar já já sobre os favoritos, tá? Deixa eu voltar aqui no seu Ilustrações Estúdio. Eu vi que você colocou aqui dois destaques, mas os destaques, você não colocou um nome. Você só deixou destaques. Então, coloca o que você está mostrando nos destaques. Então, eu vou mostrar de novo aqui o meu, né? Eu vou só analisar aqui o seu... Terminar de analisar a sua bio, né? Então, vamos lá. O seu desenho aqui, olha, tá muito legal. Gostei bastante aqui do seu desenho. E está muito bem feito também. Parabéns. Esse sombreado, essa luz e sombra, ficou muito bom. Arte final. Parabéns. Está bem legal mesmo. O bonito aqui, o fundo rosa. Eu adorei. Aqui você colocou Ilustrações Estúdio, produto e serviço. Então, você pode colocar o seu nome aqui na frente, tá? Pode ser o seu nome artístico. Eu não sei como é que você assina os seus desenhos. O meu nome é Márcio José de Lima, mas não conta para ninguém, tá? Então, eu assino J.Lima os meus desenhos e acabou ficando J.Lima. Então, o pessoal me chama de J, de J.Lima, de Lima, porque eu assino sempre os meus desenhos assim. Eu acabei tirando o Márcio, então acabou se popularizando como J.Lima. Mas veja o nome artístico que você quer trabalhar ou o seu próprio nome. E você pode colocar que nem Maurício de Souza, né? É o Maurício de Souza, o da Turma da Mônica. Ele assina com o nome próprio dele, Maurício de Souza. Não tem problema nenhum, mas você pode colocar um nome artístico também, caso você queira, tá? Então, usa esse nome aqui para as pessoas te chamarem pelo nome. Aqui você colocou caricaturista, desenhos digitais, aceito pix. Esse aceito pix eu tiraria, porque ficou meio apelativo, tá bom? Aqui você tem que colocar as soluções que você oferece. Formas de pagamento, você coloca para a pessoa que entrar em contato com você. A pessoa entrou em contato, olha, eu quero uma caricatura e tal. Ah, sim, pois não, eu posso te mandar uma proposta. Aí sim você manda as formas de pagamento, que nem o ensino lá no Master. Aquela propostinha já pronta, que eu deixo lá no Master pronto para você usar. Use aquela, que é aquela que mais fecha negócio aqui para a gente, tá bom? Então você colocou ali desenhos digitais, tira o aceito pix, tá bom? Faça a sua encomenda pelo direct ou pelo WhatsApp. Esse está legal, porque é uma chamada para ação. Eu geralmente coloco, peço seu desenho ou faço um curso conosco. Essa é a minha chamada que eu uso. Mas eu coloco dentro dos posts. Mas ficou legal aqui em cima também. Achei ótimo. Está funcionando bem. E aqui, olha, nos favoritos, nos destaques, essas duas bolinhas, coloque um título pequeno. Eu vou mostrar para você como é que está o meu. Vou sempre comparando com o meu, porque o meu eu estou sempre estudando outros artistas e aplicando no meu. E o que funciona, eu deixo. Então eu vou ensinando vocês aquilo que está funcionando, tá bom? Então eu coloquei aqui, olha, animações, portfólio. Então se você clicar em portfólio aqui, você vai ver vários desenhos meus sendo feitos ou já terminados, sendo entregue para o cliente, tá? Viva da Arte. Então aqui eu falo um pouquinho sobre como eu ensino as pessoas a viverem da sua arte, as pessoas têm acesso para conhecer o Master, né? Cursos. Esses cursos aqui são pequenos cursos que eu tenho lá na Udemy, onde a pessoa pode comprar, são valores mais baratinhos e ela vai aprendendo aos poucos lá, ela vai comprando os cursos separadamente. O livro, é um livro que ensino a desenhar, é um livro que já virou best-seller no Brasil, graças a Deus. Então eu deixo o link aqui para o pessoal adquirir também. Sobre mim tem a minha assinatura e aqui fala um pouquinho sobre mim, um texto. E aqui os canais, os canais, né? Ó, canal no Telegram e o grupo no WhatsApp. São os links para o pessoal entrar lá. Então eu criei um store, coloquei o link e aí coloquei eles aqui. só que aí eu coloco esse subtítulo aqui embaixo, tá bom? Então coloque esse subtítulo que isso vai direcionar melhor a pessoa, porque às vezes a pessoa quer te contratar como caricaturista. Então você coloca aqui embaixo caricaturas. Aqui embaixo você pode pôr um contact me ou aqui embaixo você pode colocar dicas para contratar um caricaturista, eu sei lá, caricaturas femininas, no outro você põe caricaturas masculinas, no outro você põe caricaturas infantis, então você pode ir mesclando desse jeito, tá? Eu vi de um caricaturista muito bom que eu sigo ele e ele coloca esses destaques assim, como me contratar, qual o valor do meu trabalho, ele coloca os destaques assim e você pode contratar ali direto, você já vê os valores, então ele coloca caricatura preto e branco de um rosto, caricatura colorida de um rosto, quanto que é? Quantos euros que é um cara europeu? Aí ele coloca caricatura do casal, preto e branco e colorido e assim por diante, para me contratar para eventos, como é que funciona, ele sempre coloca essas coisas, aí tem até o que ele não faz, tem um pessoal que pede para ele desenhar pets, cachorrinhos e tal, ele já coloca assim, não desenho bebês e nem cachorrinhos, só pessoas adultas, para ninguém ficar pedindo, então ele é bem específico, seja específica também, seja bem claro, quanto mais claro você for, melhor para você, então isso aqui nós vamos colocando, e aqui nos stores, nos stores que é aquele que vai aparecendo aqui, quando você cria um store, fica rosinha aqui em volta da sua foto, e é uma imagem que vai ficar só por algumas horas, acho que 12 ou 24 horas, se eu não me engano, se você quiser que os stores durem mais tempo, então você coloca aqui nos favoritos, como você já sabe, isso aí eu não vou ficar detalhando muito, agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do Instagram que você usa para portfólio, que é os posts, as postagens, as publicações, que são esses quadradinhos aqui, que o pessoal chama de feeds, então aqui, olha só, se você perceber bem, no meu feed, eu coloco muito desenhos que eu estou fazendo, alguns são prontos, tem alguns prontos, você pode perceber que a maioria deles aqui, eu estou desenhando eles, olha só, a minha mão com a caneta, desenhando eles, vou descer mais, olha só, a minha mão desenhando, olha lá, minha mão pintando um desenho, minha mão esboçando, aqui tem alguns trabalhos prontos, minha mão pintando aquele hipopótamo, aqui é um livrinho novo que eu lancei, então já deixei a imagem do livro pronto, mas perceba que eu coloco muitas coisas com a minha mão criando ele, e depois eu mostro ele pronto, depois eu mostro ele pronto, isso é muito importante, porque as pessoas gostam de ver como você faz, o como você faz, pega muito, eu percebi isso, depois de um tempo, eu colocava imagens, elas tinham 200 visualizações, mas quando eu colocava um vídeo, com a minha mão desenhando, ia para 800 visualizações, e muito mais pessoas curtiam, comentavam, deixa eu pôr o mouse em cima, essa aqui tem 428, essa aqui tem 50 curtidas, bem diferente, ó, 280, porque a minha mão está desenhando ali, essa tem 39, percebe a diferença? esse aqui tem 78, ó, 78 curtidas, e 9 comentários, porque tem a minha mão pintando aqui um personagem, deixa eu ver aqui, mais para baixo, ó, esse aqui tem bem pouquinho, porque é uma foto minha, ó, 534 pessoas viram esse, minha mão desenhando, esse aqui tem 40 curtidas só, é uma imagem estática, ó, 679, esse daqui com 6 comentários, esse aqui, ó, que minha mão está meio desfoca, e não dá para ver o que é, 126, então veja que a capa é importante, né, 606, olha só, quanta gente viu esse, vamos descer, é importante você avaliar isso, veja lá quais são os seus posts mais vistos, e mais comentados, mais curtidos, e você pode repetir eles, tem muitos posts que eu repito, eu baixo ele de novo no computador, e coloco de novo no Instagram, repito a publicação, ó, esse daqui, 105, tem a cabeça de um dragão, esse aqui que eu estou com a mão desenhando, 663, percebe a diferença? olha aí, 128, não aparece minha mão desenhando, vamos ver esse aqui do hipopótamo, 577, olha só, 64, 200 e pouquinho, esse aqui tem 1266, esse aqui foi bem comentado, é um vídeo que eu estou ensinando a fazer uma animação, ó, esse tem pouquinho, aqui, ó, minha mão desenhando, 500, 700, ó, aqui eu estou desenhando na mesa o ácum, né, aqui eu estou esboçando aquele hipopótamo que eu estou pintando depois, 500 e pouco, 1293, olha isso aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou esboçando, tá vendo? estou esboçando essa caricatura aqui, ó, é uma caricatura da sua área, ó, depois aqui eu estou pintando, essa caricatura aqui, é para um cliente lá do Japão, é um brasileiro que mora lá, bom, enfim, legal, né, percebeu a diferença? Depois eu vou te mostrar aqui o que eu escrevo nos posts, vamos dar uma olhada agora nos seus posts, vamos lá, aqui, olha só, então é que essa aqui se repete, essa aqui ficou bem legal, essa aqui teve mais curtidas, esse foi bem legal, esse aqui, olha, teve mais comentários, legal isso, né, ó, esse teve mais curtidas, interessante, ó, sua caricatura, evite repetir assim, que nem você fez aqui, aqui é um videozinho, né, coloque só o vídeo, coloque só o vídeo, ao invés de repetir as duas assim, porque aí você deixa as pessoas na dúvida de qual elas vão ver, tá bom? Olha esse aqui, teve bastante curtida, né, bem legal, isso aqui tá bem, tá legal, olha esse aqui, tá bem legal, nossa, esse desenho tá muito bonito dessa moça, hein, uma coisa que você pode fazer aqui, é você republicar nos seus stores, então você pode clicar, no seu, na sua postagem, por exemplo, essa aqui teve muitas curtidas, bem legal, então eu quero colocar ela nos stores, para que mais pessoas vejam, que faz tempo que eu publiquei, você clica nela, deixa eu ver, vai abrir, não vai? aí tá abrindo, nossa, tá enorme, deixa eu diminuir a tela aqui, aí, aí você vem aqui, tá vendo aqui, aqui embaixo, tem aqui, o coraçãozinho, o balãozinho, e esse, esse, aviãozinho aqui, né, clica no aviãozinho, lá no seu celular, clica nesse aviãozinho, e posta de novo no seu store, que aí as pessoas vão vendo de novo, e vão curtindo mais, então, sempre faça isso, para ir divulgando mais, porque tem gente que só olha a feed, tem gente que só olha o store, então, manda por store também, para as pessoas entrarem no feed, convida elas para irem, comentarem, para ela poder, é, falarem alguma coisa, coloca alguma coisa escrita, que nem aqui, olha, eu tô vendo que você, não colocou nada escrito, você colocou caricatura, hashtag caricatura, hashtag desenhos, hashtag pintura digital, você podia ter colocado aqui, olha a caricatura que eu fiz para essa cliente, como ficou, eu usei tal produto, eu usei, é, tanto tempo para fazer, eu usei o photoshop, ou programa tal, e o que que você achou, comente embaixo, aí você coloca assim também, peça a sua caricatura também, comenta aqui embaixo, que eu respondo para você com o orçamento, entendeu? Então, sempre chame as pessoas, coloque mais texto aqui, isso, faz com que o Instagram também, perceba que, esse post é mais importante para você, porque você escreveu nele, e ele vai projetar para mais pessoas, tudo o que você fizer, são pequenos detalhes, que você faz, mas que o Instagram reconhece, e vai te ajudando também, agora eu vou te mostrar, um dos meus, tá bom? Para a gente comparar, e ver como é que eu estou fazendo, então aqui, vamos ver esse, deixa eu diminuir a tela, vamos ver se aqui, o que que eu escrevi, eu nem lembro, tá abrindo, aqui ó, é um videozinho, tá vendo? Coloquei no videozinho, hoje no estúdio, pintura de personagens para cliente, e aí aparece a minha mão pintando, e olha o que eu escrevi, aqui na postagem, deixa eu aproximar mais aqui, para ver bem aí no vídeo, deixa eu ver se consigo, aproximar mais, aí aproxima, ó, olha o que eu escrevi aqui, desenho e pintura digital, de personagens para cliente, e olha a chamada, peça, sua ilustração, animação, ou faça um curso conosco, veja mais, em jlimestudio.com, link na bio, tá vendo? Então eu fiz uma descrição breve, sobre o trabalho, e coloquei aqui os hashtags, coloque no máximo, até seis hashtags, não coloque muito, tem gente que coloca um monte de hashtag, deixa o Instagram confuso, o Instagram não manda, a sua postagem para ninguém, então coloque no máximo, até seis, cinco, seis no máximo, eu coloquei quatro aqui, né, ó, desenhos, hashtag ilustração, hashtag concept art, hashtag arte digital, e aí o pessoal comentando embaixo, eu estou respondendo, eu sempre curto, coloco um coraçãozinho, curto os comentários, respondo para a pessoa, porque isso se chama rede social, rede social é realmente para você ter uma vida social com as pessoas, interagir com elas, então se alguém comentou, responda, eu vi lá que você não respondeu aquele rapaz que comentou no seu, no seu post, entra, responde para a pessoa, agradece, comenta, pede para ela comentar mais, pede para ela compartilhar o que você fez, tá bom? Deixa eu voltar aqui, deixar pequeno de novo, aí, muito bem, entendeu? Então olha só, são pequenas coisinhas que vai fazer o seu Instagram bombar como um portfólio, e uma dica final que eu quero dar para você, não misture o seu portfólio com uma vida pessoal, pessoal, não tem problema colocar um pouquinho da sua vida pessoal, outro dia eu vi uma aluna Anívia, 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 ela colocou um comentário sobre pó de café e tal, que ela aprendeu como escolher o pó de café direito lá no portfólio dela, no Instagram dela, só que é legal porque ela colocou algo rápido que não atrapalhou o portfólio dela, ela só tem uma dica da vida pessoal, agora colocar muita coisa sobre sua vida pessoal vai acabar misturando, as pessoas vão ficar confusas, outro dia um caricaturista me ligou reclamando que ele não conseguia fechar trabalho, eu fui ver a rede social dele, tinha ele fumando, ele tomando um drink, ele de bermuda passeando na praia, não tinha nada do trabalho dele, assim tinha, a cada 20 postagens tinha um desenho que ele colocava, então seja mais intencional, pode colocar coisas pessoais suas, às vezes eu coloco, a minha esposa está fazendo aniversário, eu tiro uma foto junto de todo mundo e coloco no Instagram, coisas assim, eu coloco, não coloco no feed, eu coloco no store, porque depois ele vai sumir também, e no feed, eu deixo só mesmo o meu trabalho, o feed que é essa área aqui com os quadradinhos que você está vendo, tá bom? Essa área aqui, pra cá, essa área aqui com os quadradinhos é o feed, o store é quando aparece aqui na bolinha, que some depois de 24 horas eu acho, então fotos assim de família, dicas que você quer dar pro pessoal que está te seguindo, então eu coloco ali algo temporário, mas no feed eu coloco as minhas obras, e de preferência elas sendo feitas, eu nem falo nada nos vídeos, eu só gravo a minha mão desenhando, às vezes coloco uma música de fundo, só isso, e coloco ali os textos que eu te mostrei, com os hashtags, do jeitinho que eu te mostrei, e interaja com as pessoas, convide as pessoas pra seguir você no seu Instagram, divulgue o seu Instagram pra quem está te conhecendo, pra algum cliente que está chegando pelo WhatsApp, manda o Instagram pra ele conhecer, coloque o seu Instagram nos e-mails que você manda, pra sempre estar juntando o pessoal, e se você quiser colocar um dinheirinho no seu Instagram, você pode fazer o seguinte, você clica aqui, deixa eu clicar num, num estático, acho que não tem nenhum estático aqui, aqui ó, abriu um, tá vendo aqui embaixo, esse botão azul, turbinar publicação, se você clicar aqui, cartão de crédito por exemplo, e você define, ah, eu quero que essa publicação aqui, dessa pintura que eu fiz, alcance tal número de pessoas por tantos dias, você que regula lá dentro, e aí ele vai te mostrar, nessa campanha de 5 dias, você vai gastar 100 reais, e aí você dá ok, aí vai pro Instagram, Instagram analisa, e vê se está tudo ok, e aí ele faz a publicação, se não tiver ok, ele fala que foi recusado, e te fala o porquê que foi recusado, pra você fazer as correções, então se você quiser fazer um tráfego pago, você pode fazer isso, mas fica aí um aviso importante, se você fizer isso, se você começar a turbinar o seu Instagram aqui, pelo botãozinho azul, o seu Instagram vai viciar nisso, e aí ele só vai crescer, se você colocar dinheiro constantemente, se for orgânico, sem dinheiro, você vai divulgando no boca a boca, é mais demorado? É, mas o seu Instagram não vicia com dinheiro, se você coloca dinheiro e depois para, o seu Instagram para de entregar as suas postagens para as pessoas, ele para de entregar as suas postagens para as pessoas, ele quer dinheiro, como todo mundo, então isso é natural, tá bom? Então pense bem antes de você começar a colocar dinheiro, faça primeiro um teste, divulgando organicamente, ou no boca a boca, sem colocar dinheiro no Instagram, para ver se você consegue crescer assim, tem várias formas, já te passei várias dicas legais, agora é com você, tá bom? Tailane, aplica isso, depois me manda o link de novo do seu Instagram, que eu quero reavaliar, e vocês também que estão assistindo aqui, gostaram dessa dica, coloca aqui nos comentários, o que vocês querem aprender, se você quiser aprender a viver da sua arte, de fato, entrar no mercado de trabalho, então, clica aqui no, na descrição do vídeo, e acessa o Master, a Mentoria Master, e eu te vejo lá na turma em breve, essa aula aqui é exclusiva para alunos Masters, tá? Eu estou colocando aqui hoje no YouTube, de amostra para aqueles que gostariam, de aprender um pouco mais sobre viver da arte, e não sabem como, então se você tem esse interesse, entra lá no Master, e seja aluno ainda hoje. Obrigado, Tailane, você está indo muito bem, parabéns pelo seu portfólio, seu desenho é incrível, vamos voltar aqui no, da Tailane, deixa eu centralizar ele aqui, ué, peraí, isso, o seu desenho, Tailane, é incrível, você merece fazer sucesso, e você falou para mim, né, que tem recebido poucos pedidos pelo Instagram, você precisa conseguir mais seguidores também, eu vejo que você tem bem pouquinhos, uma ideia é você colocar mais publicações, você tem 19 publicações, está vendo aqui, 19 publicações, então, publique, pelo menos duas vezes por semana, coloque muita coisa mesmo no seu portfólio, siga mais artistas, siga mais artistas, que tem a mesma pegada que você, que você admira, que você gosta, tá bom, segue o pessoal, e aos poucos você vai ver que vai aparecendo mais gente te seguindo também, coloque sempre material de valor, coisas de valor, caricatura, sua mão desenhando, e você vai ver que logo, logo vai crescer, rapidinho, o meu foi crescendo também, eu lembro que eu, quando eu alcancei mil seguidores, foi incrível, que aí com mil seguidores, você já começa a vender mais, começa a aparecer mais pedidos, hoje eu estou com 11 mil mais ou menos, então já tem várias pessoas que me pedem trabalhos por lá, e me seguem também para receber aulas, então é muito legal, e é aos pouquinhos, eu já tenho há anos o meu Instagram, e eu vejo que você está começando agora, então é um trabalho de formiguinha mesmo, vai trabalhando, vai investindo, vai postando, mostre para as pessoas o seu trabalho, faz o seu melhor, e você vai ver que aos pouquinhos vai aparecendo, e segue pessoas da sua área, segue outros artistas, e vai colocando aqui no seu store também, coloca mais destaques aqui, nessa bolinha aqui embaixo, tá bom? E faz essas correções que eu te passei, é isso, obrigado pessoal, bora ilustrar, e até a próxima aula, em breve, aqui para vocês, até mais!